Olá meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e eu sou o tio Ed. Bom meus amigos, no vídeo de hoje nós iremos aí falar sobre a pitaia, tá? Bom, a pitaia ela enraíza sem estar na água ou na terra? E aí galerinha, pensa um pouquinho aí. Pensou? Então se sua resposta é sim, assista esse vídeo. Olha só meus amigos, nós temos aqui um cladóide, tá? De uma pitaia vermelha, polpa branca, certo? Tem até nessa caixa d'água aí, eu tenho até que plantar essas aí, só que eu não tenho espaço, certo? Reparem bem, um cladóide bem bonito. Agora, olha só, deixei aí quietinho, vocês podem ver que todos estão aí e já saiu a raiz, olha só, não plantei, não joguei água, nem nada. Tem muita gente que me pergunta, quando compro uma muda dessa aí, se pode colocá-la na água? Não, não, não pode colocá-la na água, por quê? Ela vai apodrecer, certo? Pitaia é um cacto e ele não pode ficar na água assim. Ok. Olha só, a pitaia ela reserva muita água. Eu não molhei nem nada e já saiu praticamente quase todos os cladóides aí, né? As mudas, saiu a raiz, olha só. Olha que bacana. Então, é possível enraizar galho de pitaia sem estar na terra ou na água? Sim, é possível. Olha só. Esse aí mesmo, se vocês repararem, vocês vão ver que tem raiza. Essas mudas aí, meus amigos, elas foram tiradas de uma poda, certo? Tinha muita, muitos cladóides. Aí a dona quis fazer a poda na pitaia, ok? Olha só. Quis fazer a poda de limpeza, né? No caso. E aí, meus amigos? O que vocês estão achando? Comenta aí. Olha só que bela muda. Ela é bem verdinha. Essa muda aí, de lado, é só tirar ela. Essa outra também. E aqui embaixo também. E olha só. Tamanho da raiz. Estão meio machucados assim. Mas é porque um cladóide caiu em cima do outro. Aí é onde que feriu. Certo? E outros aí, quem tirou, passou o serrote neles. Aí ficou essa marca. Ok? Não foi eu que tirei, certo? Olha só. Quebrou aqui na emenda. E já saiu raiz. E a pitaia também, ela enraiza muito rápido na terra. As que eu plantei naqueles saquinhos de muda. Todas elas já enraizou. Todas elas já enraizou, certo? Então, aquelas ali, a maioria delas eu vou fazer mais enxerto. Vou fazer enxerto da vermelha. Opa vermelha. Da amarela colombiana, que é a mais doce. A paloura do Equador, certo? E algumas eu vou deixar a branca também, tá? Tem a Dark Star também, né? Imperial. Tem que fazer enxerto da Imperial. Eu só tenho uma muda. Tem que fazer mais. Certo? Nós temos aí a pitaia do Cerrado. Quem quiser muda aí, é só falar comigo, certo? A pitaia do Cerrado é uma pitaia muito doce. Muito saborosa. Então, era essa aí que eu queria mostrar pra vocês. As minhas mudas na caixa d'água aí, né? Esperando um espacinho aí pra plantar. Essa caixa d'água de mil litros. Ela tava cheia de muda até aqui em cima. Olha o tanto de muda que eu já tirei. Eu tinha mais de mil mudas, certo? Então, era isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá aqui like. Se puder, compartilha. Se inscreva no canal, caso não for inscrito. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um enorme abraço a todos. E... Tchau! 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 Tchau!